Legenda Adriana Zanotto Olá, vamos dar prosseguimento na nossa aula Direito do Estado? É isso mesmo, a partir de agora nós teremos a nossa aula número 2 da disciplina de Direito do Estado do curso de Gestão Pública na modalidade AD. Você já me conhece, eu sou a professora Maria Alves, vou estar com você aqui na condução desta disciplina. Mas antes de a gente dar início de fato ao nosso conteúdo, eu farei a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, estou vestindo uma camisa rosa com um terninho preto com listras brancas. Estou vestindo também uma calça preta. Atrás de mim tem uma parede branca com uma figura geométrica que é composta por traços e pontos. E ao lado temos as letras EAD, que significa Educação à Distância. Logo abaixo está escrito Mudando Realidades. Na comunidade surda, o meu sinal é assim. Tá ok? Feita essa breve consideração, eu quero que você perceba que nós vamos agora de fato entrar na nossa unidade número 2, ainda trabalhando conteúdo de direito constitucional, mas não se esqueça de fazer a leitura da nossa bibliografia recomendada. É de extrema importância que você faça a leitura, acompanhamento, utilize a minha biblioteca, que ela está sendo ofertada pelo IFEU para você com a maior qualidade possível. São livros incríveis, livros atualizados e você não pode perder essa chance de se apropriar dos conhecimentos que tem dentro desses livros. Fique à vontade, eu vou te chamar aqui na tela comigo para a gente de fato conversar sobre algumas características do direito constitucional, especificamente sobre os direitos fundamentais da nossa Constituição Federal de 1988. Vamos lá? A primeira informação que eu trago aqui para você é que não, não, não há nenhum direito absoluto, tá? Nem mesmo os direitos fundamentais são absolutos. Olha o exemplo aqui, até mesmo a vida, que é o maior bem jurídico do ser humano, não é um direito absoluto, tá? Todos os direitos, eles são direitos relativos e limitáveis. Percebam, eu trago aqui para vocês uma breve lista de algumas características dos nossos direitos fundamentais. Os nossos direitos fundamentais, não só o da Constituição Federal de 88, mas o das outras Constituições também, eles têm algumas características. Percebam, eles têm a característica da historicidade, da universalidade, da concorrência, a característica da inalienabilidade, da irrenunciabilidade, porque você dele não pode renunciar. Também são imprescritíveis, tá? Eles têm a característica também da efetividade e também da proibição do retrocesso. No decorrer da nossa disciplina, a gente vai comentando essas características passo a passo e você vai entender a importância dessas características no estudo do nosso direito fundamentais. Ainda que, trazendo para vocês a nossa Constituição de 88, que em seu título 2, né, ela trouxe os direitos e garantias, tá? Direitos e garantias fundamentais, que foi subdividido em 5 capítulos na nossa Constituição Federal. A partir do capítulo 5º, tá? Até o artigo 17, nós temos aqui os direitos e garantias fundamentais. Muitas pessoas, né, assim, no dia a dia, pensam que os nossos direitos e garantias fundamentais estão apenas no artigo 5º, mas não é. Os direitos e garantias fundamentais, ele está em todo o título 2, tá? Dividido em 5 capítulos, que vai do artigo 5º até o artigo 17 da nossa Constituição Federal, tá? Assim, a classificação adotada pelo legislador constituinte estabeleceu 5 espécies ao gênero direitos e garantias fundamentais. Eu quero fazer uma observação a respeito aqui das garantias, tá? Essas garantias, pessoal, elas são representadas pelos nossos remédios constitucionais, tá? Pelos remédios constitucionais, percebam, tá? Os direitos são os nossos direitos em geral, mas as garantias, elas são representadas pelos remédios constitucionais. Lembrando que esses remédios, eles têm o poder de fazer, de fato, alguns direitos serem exercidos de forma imperiosa. Como, por exemplo, o direito de liberdade de locomoção, que pode ser amparado pelo habeas corpus, né? Nós temos também o habeas data, que é o direito de informação de quem solicita, né? Informação pertinente a quem está solicitando. Nós temos também, por exemplo, o mandado de injunção, nós temos o mandado de segurança, entre outros remédios constitucionais, tá? Então, esse aqui é um pequeno detalhe. Lembrando que esses remédios constitucionais estão dispostos dentro do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Eu quero te chamar a atenção para você fazer a leitura de todos esses artigos, tá? Lembrando que do artigo 4º para trás, tá? Ele não aparece aqui, porque o que eu estou conversando com você é sobre os direitos e garantias fundamentais disponíveis na nossa Constituição Federal, tá ok? E aqui eu vou ter uma conversa com você para a gente falar sobre a classificação das gerações e das dimensões dos direitos fundamentais, tá? O que são essas dimensões? Pessoal, eu prefiro utilizar dimensões, tá? Porque a nossa doutrina, ela fez um estudo e ela entende que a palavra dimensão, ela se adequa melhor, tá? E não gerações, porque, ah, teve a geração passada, a geração, a geração... Então, eles entendem que quando a gente fala de geração, é como se acabássemos geração e nascesse outra, acabássemos geração e nascesse outra. E não é essa a ideia, a ideia é que são dimensões, porque esses direitos, eles são perpetuados ao longo do tempo, né? E não são, como eu poderia dizer, existentes apenas numa geração. Existe essa discussão doutrinária, é bem interessante para quem quiser fazer a leitura, mas é de fato uma curiosidade. Então, adotamos aqui no nosso estudo o termo dimensões, tá? Então, aqui, as dimensões dos direitos fundamentais são frutos de uma evolução histórica, social, tá? De conquistas progressivas da humanidade, né? Vocês vão ver que nós temos os direitos de primeira geração, que são liberdades negativas, onde ela vem restringir a atuação do Estado. Por exemplo, o direito à intimidade, tá? É um direito aqui de primeira geração, olha só. Tem como valor fonte a liberdade, né? São os direitos civis e políticos reconhecidos ao final do século XIII, com a Revolução Francesa e Americana. Olha só. Por que a gente chama de liberdades negativas? É negativa porque ele vem estar impedindo, é uma ação que o poder público, que o Estado, não tem que fazer, né? Quando vocês estudarem lá o direito civil, se tiverem oportunidade, vocês vão ver que existem as obrigações de fazer e as obrigações de não fazer, tá? Então, aqui eu posso dizer que liberdade negativa está relacionada com a obrigação de não fazer algo. É onde é proibido que você faça aquela determinada ação. Então, aqui ó. As liberdades negativas buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que o Estado se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas, tá? Então, aqui é uma atuação que o poder público não deve fazer. O Estado não deve, tá? São os direitos civis e direitos políticos que foram conquistados, tá? Num contexto de uma evolução histórica, social e foram conquistadas aí pela humanidade. E aqui temos os direitos de segunda dimensão, tá? Tem como valor fonte a igualdade, tá? Aqui já é obrigação de fazer, tá? Obrigação de fazer. Onde o Estado, de fato, ele tem que praticar uma ação. Enquanto lá nos direitos de primeira dimensão, o Estado tem que se abster de se intrometer na vida privada das pessoas. Ele tem que respeitar alguns direitos civis e políticos. Aqui não. Aqui nós estamos falando de liberdades positivas, de normas programáticas, tá? Para o Estado, constitui a obrigação de fazer algo em prol dos indivíduos, objetivando que todos tenham bem-estar. Como, por exemplo, ele tem que trazer programas de políticas públicas para educação, por exemplo, tá? Então, essa questão de fazer é uma situação que o Estado tem que trazer normas programáticas para proporcionar ao cidadão um determinado direito, tá certo? E aqui nós temos o direito de terceira dimensão, tá? Que aqui eu posso já até te adiantar como um exemplo, é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Olha só. Tem valor fonte a solidariedade e a fraternidade. São os direitos que não protegem os interesses individuais, tá? Isso aqui não é o interesse de uma pessoa. Ah, o meu interesse de propriedade, que é de uma pessoa específica, né? Ah, o direito à educação, que se refere a uma coletividade, também. O direito à educação, sim, o direito a uma coletividade, aqui também, né? Porém, quando eu falo de direito de segunda geração, eu estou me referindo a normas programáticas, né? E aqui eu estou falando, aqui, sobre a solidariedade e a fraternidade, tá? Ou seja, são direitos que não protegem um interesse individual, como, por exemplo, o direito de propriedade. Não, eles transcendem a órbita dos indivíduos para alcançar a coletividade. São direitos transindividuais e superindividuais. Ou seja, são direitos difusos e coletivos. Lá no quarto período, vocês ainda estão aqui no primeiro período do curso. Lá no quarto período, vocês terão, por exemplo, lá, o estudo do direito ambiental. E aí vocês vão ver que o direito ambiental é um exemplo de um direito difuso. Então, portanto, é um exemplo de um direito de terceira geração, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá certo? E aqui, vamos falar um pouquinho dos direitos sociais, pessoal. É o seguinte, tá? Não se prendam somente ao conteúdo desta aula em vídeo e nem somente ao conteúdo do roteiro, tá? O interesse é que a gente faz aquele roteiro para você seguir. Roteiro é só uma rota, é um caminho que você... A gente traz informações do caminho que você tem que trilhar. Mas você vai ter que ir lá para os livros, sabe por quê? Porque se nós fôssemos falar dos direitos lá do artigo 5º, O artigo 5º tem mais de 70 incisos, é extremamente, é gigantesco. E ele não vai só até o artigo 5º, não, unicamente, ele vai até o artigo 17, só ali para começar. Então, quando eu fiz aquela apresentação ali, você tem que, de fato, se apropriar e ir lá fazer a leitura desses conteúdos. Porque não tem a menor condição de abordar aqui, no mínimo, só o artigo 5º, vai umas 150 páginas aí de um livro para começar, tá? Então, isso aqui são nortes, tá? É muito importante vocês seguirem essas orientações para, de fato, conseguirem conduzir os estudos lá nos livros recomendados na minha biblioteca. Tá combinado? Eu vou contar com você, então, nesse sentido. E aí, nós vamos aqui, de fato, comentar do artigo 6º até o artigo 11º, tá? Que nós temos aqui, dentro do artigo 6º, os direitos sociais, tá? Olha só, nós temos a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e a infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. E, ainda te digo mais, que esses direitos sociais, eles têm aplicação imediata, tá? Lembra daquela aula lá de aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais, tá bom? Então, aqui, vocês já sabem, leiam do artigo 6º até o 11º, se apropriem dos direitos sociais, para, de fato, você ter condições de se aprofundar no conteúdo que não seria, não teria como, de fato, a gente trabalhar de forma mais aprofundada. E eu trago aqui para vocês, agora, uma questão bem interessante para você que é um estudioso do direito constitucional e, de fato, algo que interessa muito para um gestor público, tá? São os direitos sociais e a cláusula da reserva do possível. Vamos aqui dar uma volta nessa tela aqui, só um segundo. Voltemos aqui, tá? Direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia e tudo isso que eu já comentei, tá? Perceba, olha aqui a saúde. Vou te dar um exemplo já, já, sobre essa questão da cláusula da reserva do possível. Nessa temática, é importante destacar a natureza da reserva do possível, que é uma situação fática que limita a aplicação e a eficácia dos direitos sociais, né? A reserva do possível, ela afasta o direito constitucional do interesse privado e preza pelo direito da maioria. Olha só o pulo do gato aqui, tá? Nós temos aqui, ó, segundo o STF, né? O Supremo Tribunal Federal, não pode o Estado ou a administração alegar a reserva do possível, tá? Limitações financeiras e orçamentárias para descumprir o mínimo existencial dos direitos fundamentais. Vamos lá. O que seria essa reserva do possível? Muitas vezes, o poder público, né? Ele recebe alguns pedidos da sociedade, de alguns cidadãos. Por exemplo, existem algumas situações que já foram até objeto de julgado, onde um cidadão está necessitando de um remédio que é muito caro. Existem alguns remédios especiais para algumas doenças, assim, raras, né? Que nós sabemos que tem alguns remédios que são importados que custam, tipo, mais ou menos, assim, uns 300 mil dólares a dose, né? Do remédio. Quem já viu? A gente vê muitos casos aí na mídia, né? Por meio da internet, que um determinado cantor doou não sei quantas doses do remédio para uma moça que estava numa situação de necessidade. A gente vê várias situações onde as pessoas fazem uma vaquinha, né? A gente chama de vaquinha para ajudar alguém que está precisando, alguém fazendo uma campanha para conseguir comprar esse remédio que custa muito dinheiro, né? E essa pessoa, por que ela faz isso? Porque muitas vezes o poder público, ela bate na porta lá da Secretaria de Saúde, lá do seu estado, ou lá no Ministério da Saúde, com o pedido solicitando um determinado remédio específico importado que custa, por exemplo, 300 mil dólares a dose. Aí a resposta do poder público é o seguinte, olha, eu não tenho condições de fornecer as doses que esse cidadão está pleiteando, por quê? Em que pese ser um remédio essencial e o remédio que vai trazer a cura, ou pelo menos vai garantir uma sobrevivência para essa pessoa por mais tempo, ele pode negar alegando que ele não tem dinheiro nos cofres públicos para suportar essa demanda. O que ele vai falar? Eu voto adentro da reserva do que me é possível, né? Ou seja, eu só posso fazer aquilo que é possível, eu não tenho 900 mil dólares para comprar 3 doses desse remédio para determinado cidadão. O que ele alega? Ele alega que com 900 mil dólares, né, que são 3 doses, por exemplo, ele poderia manter um hospital funcionando por, sei lá, 6 meses, salvando milhares, centenas ou dezenas de vidas, por exemplo. Então ele vai falar assim, olha, eu estou dentro do limite do possível, eu não tenho condições de fornecer esse dinheiro, porque se eu fornecer esse dinheiro para comprar uma dose para um único paciente, eu vou estar deixando descoberto um hospital que vai deixar de atender não sei quantas pessoas, centenas de pessoas por um período de 6 meses, por exemplo. Então essa é a reserva do possível. Então, a reserva do possível, ela é preza pelo direito da maioria. O que o Estado pensa? Ele vai investir, ele vai destinar esse dinheiro para um hospital que vai salvar centenas de pessoas ou ele vai pegar toda essa grana aqui para comprar um remédio para uma única pessoa que está precisando, né? Então o que ele faz? Ele fala para o juiz, geralmente são ações judiciais. Seu juiz, eu não tenho condições de fornecer esse dinheiro, porque eu estou atuando dentro da reserva do que me é possível, eu não posso salvar uma vida em detrimento de centenas de vidas de um hospital público, por exemplo, né? Então está aqui, e aí isso se tornou muito costumeiro, isso se tornou muito fácil para o poder público, para o gestor público dar essa resposta. Eu não posso te atender, porque se eu te atendo, eu vou deixar várias pessoas desamparadas. E aí, diante de tantos julgados, de tantas situações do poder público, se apropriado o princípio da reserva do possível para deixar de fazer um determinado atendimento, o STF disse, não pode o Estado, ou seja, a administração, alegar a reserva do possível, ou seja, alegar limitações financeiras e orçamentárias para descumprir o mínimo existencial, tá? Dos direitos fundamentais. Então, ele não pode deixar de dar o mínimo existencial para o pessoal. Aqui, o STF não está mandando, ele dá as três doses do remédio para o cidadão que está solicitando, não. Ele está falando que ele não pode vulgarizar esse princípio da reserva do possível para estar o tempo todo negando os pedidos, deixando de fazer o que ele tem que fazer. Ele tem que dar, pelo menos, o mínimo existencial para a sociedade. Entenderam? Está combinado? Ficou bem tranquila, bem tranquilo o entendimento a respeito da reserva do possível? Pronto. Vamos falar um pouquinho sobre cidadania, tá ok? Vejamos. A Constituição da República de 1988 foi, sem dúvida, um dos marcos deste avanço. Olha só. Ela é conhecida, inclusive, pessoal, como Constituição Cidadã. Foi a partir dessa nossa Constituição de 88 que novos instrumentos foram colocados à disposição daqueles que lutam por um país cidadão, como, por exemplo, o sufragio universal, o voto direto e secreto, o surgimento de estatutos como o da criança, do adolescente, o estatuto do idoso. Então, você consegue perceber que a nossa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã por conta desses avanços que ela trouxe em seu texto. Portanto, olha só. A cidadania está relacionada ao direito de participação no exercício do poder político como eleito ou como eleitor. Está aqui, como eleitor, exercendo a cidadania. Uma das características para o direito, quem é o cidadão? O cidadão é aquele que pode votar ou ser votado. Então, ele está diretamente relacionado com o direito de participação no exercício do poder político como eleito ou como eleitor no conjunto das instituições de autoridade pública. Está certo? Então, é bem importante a gente falar sobre a cidadania, porque a nossa Constituição é conhecida como a Constituição Cidadã. Dito isso, você já conheceu um pouquinho dessa nossa questão doutrinária, já viu como é que funcionam as questões de cidadania por meio do voto, por meio da participação popular. Mas não fique preocupado, porque nós teremos uma videoaula específica para falar sobre o sufragio, sobre o voto, lá na nossa unidade que vai trabalhar sobre essas questões políticas. Eu espero que você tenha gostado, que tenha conhecido um pouquinho mais das nossas teorias a respeito das dimensões dos direitos fundamentais, que você se aproprie, que vá dar uma olhada na Constituição Federal, veja, faça a leitura do artigo 1º ao 4º, e entre, de fato, no nosso artigo 5º, que é determinado lá na nossa emenda do curso, do artigo 5º até o artigo 17, que são os nossos direitos e garantias fundamentais. Se aproprie do artigo 5º, leia nossos remédios constitucionais, que são as nossas garantias constitucionais, e, de fato, dê toda a energia que você puder no seu estudo, porque vai ser um grande diferencial para você que vai fazer um concurso público. Perceba, está repleta de questões lá nos nossos bancos de questões para você, que está almejando aí essa carreira pública na sua atividade profissional. Então, eu conto com você na nossa próxima aula, na nossa unidade número 3. Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.